Eu pergunto a você hoje, em que regime você está vivendo? Em que momento você está vivendo? Será que nós estamos hoje ainda como o povo de antigamente? Os nossos antepassados, os nossos ancestrais, aqueles que viveram no deserto, aqueles que viram a nuvem durante o dia E a coluna de fogo durante a noite, aqueles que quando Moisés saia para encontrar o Senhor Cada um se colocava na porta da sua tenda e esperava Moisés fazer o caminho até a tenda da consagração Que ficava por acaso bem longe do arraial Será que nós ainda pensamos que para encontrar com Deus nós temos que ir para muito longe? Será que nós ainda pensamos que é só uma pessoa que tem que entrar e buscar resposta? Será que nós estamos ainda no regime da lei, onde o Espírito ainda não vivificou Mas ainda estamos vivendo aquilo que a carne produz, a lei produz Apenas aquele conhecimento que não vem do Senhor, mas vem do próprio homem Aquele conhecimento que não liberta, mas aprisiona Será que hoje você vive uma verdade do Evangelho? Ou você está aprisionado com medo e com temor do que Deus pode fazer contra você? Porque você deixou de fazer uma coisa ou outra? Será que tem brilho nos nossos rostos? Ou será que nós estamos contemplando como terceiros Alguém ter relacionamento com Deus por nós? Será que tem brilho no seu rosto hoje? Ou será que nós ainda esperamos Moisés subir o monte em nosso favor? Paulo vai dizer, olha presta atenção O que nos possibilita fazer esse trabalho Não é o conhecimento da lei Não é ser um exímio conhecedor da palavra Não é ser uma pessoa hoje Que vai aqui ter um título ou isso ou aquilo Mas o que nós estamos dizendo para vocês É que na nova aliança O que nós temos não é baseado naquilo que o homem diz Ou na lei que foi escrita Nós estamos aqui baseados no que o Espírito de Deus está fazendo Nós dizemos a vocês hoje Experimentamos liberdade Paulo começa a proclamar para aquele povo Para de se assemelhar ao que era E começa a entender o que é Pastor você está dizendo que nós não devemos conhecer a palavra Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é que você deve conhecer a palavra Mediante e perante a presença do Espírito Santo Eu não posso conhecer um evangelho de regras Eu preciso conhecer um evangelho de relacionamento Olha bem para mim irmão Eu vou dizer de novo O evangelho que traz o brilho não é o de regras É o de relacionamento Paulo vai continuar dizendo para aquela igreja Presta atenção irmãos Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra A glória de Deus apareceu E o rosto de Moisés ficou brilhando Diga comigo O rosto de Moisés Brilhou O brilho do seu rosto já estava desaparecendo Quando ele entregou as placas ao povo de Israel Mas mesmo assim esse brilho era tão forte Que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés Se o domínio da lei vem com tanta glória Quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus Irmão presta bem atenção Se nós pedíssemos para o Gabriel pegar um desses faixos aqui E colocar na pessoa que está bem aqui na frente Automaticamente Automaticamente a reação dessa pessoa Seria colocar a mão na sua frente Para que ela pudesse tapar Ou então desviar o olhar Porque não dá para você encarar a luz de frente Sim ou não? Quem já tentou ficar olhando para o sol há muito tempo? O que acontece? Você não consegue Não é engraçado isso? Você não consegue A palavra vai dizer que o rosto de Moisés Depois do encontro com Deus Brilhava tanto Brilhava tanto Brilhava tanto Brilhava tanto Que ofuscava o rosto das pessoas Pedrinho a Bíblia está dizendo que quando ele desceu do monte O brilho já estava diminuindo E ainda assim era o suficiente para você não conseguir olhar no meu olho É interessante porque a palavra de Deus vai dizer em Êxodo Nos capítulos 32 em diante Até o 34 Que Moisés encontrava com o Senhor Como um amigo encontra com outro Como um príncipe Ele era chamado por Deus E a palavra vai dizer que eles se encontravam face a Face No entanto Moisés pede ao Senhor Senhor mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Me mostra que eu tenho graça diante do Senhor Me mostra que o Senhor está conosco Me mostra que o Senhor vai guiar esse povo Me mostra que o Senhor não trouxe aqui para a gente morrer Eu te peço ao Senhor Me dá uma demonstração da Tua glória Se eu achei favor diante do Senhor Me mostra Tua glória Me mostra Tua glória Me mostra Tua glória Sabe o que Deus diz? Eu vou te mostrar minha glória Eu vou te colocar numa fenda da rocha Eu vou botar minha mão sobre você E eu vou passar E as minhas costas você vai ver E isso será suficiente para você contemplar a minha glória Porque a minha face você não pode ver Eu vou te mostrar minha glória Eu vou te mostrar minha glória